Bem que é pessoal, aqui é o Seals, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal, meus amigos, aí está o homem, está o tentor do título NXT, vamos avançar, temos aqui já um combate contra Kevin Owens, eu sei que o Seals não tem trazido nas últimas semanas, não tem trazido a meio da semana, mas esta semana já vai aparecer episódio WWE, meio da semana, o Seals vai hoje fazer apenas o combate, este combate domingo, e a meio da semana depois irei-vos compensar com outro combate, ou mesmo dois combates, o Seals não vai gravar mais que um combate hoje, por motivos evidentes, aqueles que conhecem o Seals sabem, a tristeza que me envolve neste momento é imensa, vim agora de Alvalade, vim agora do Sporting, o Benfica, e como vocês sabem, eu sou se está triste por ter perdido, pela maneira que perdemos, mas isso agora não interessa, só penso é que vocês percebam, e acho que dá para perceber, a minha tristeza, e vou tentar não transparecer isso, durante o vídeo de WWE, porque eu gosto tanto, sempre tanto de jogar, e divirto-me tanto ao gravá-lo, aqui com o Seals a entrar, mas penso apenas só compreensão, amigos, o que vocês sabem, que sabem que vença, se eu ganhasse estava muito contente, se perdesse ia ficar muito por isto, por ser um jogo muito importante, mas nada está perdido, e Seals vai continuar a acreditar, que é possível um motivo, claro que é possível, até o fim, há três equipas em disputa, amigos, e acho que é sem dúvida o melhor campeonato que eu já assisti, e não é pelo jogo 2 que vai deixar de ser, é por isso, vamos deixar do futebol de parte agora, e Seals vai tentar se focar aqui, no jogo, aqui com grande entrada de Seals Nation, Mad Facts Incorporated, amigos, gostam das minhas roupas, são diferentes, amigos, são originais, então, eu gostei muito do estilo, em que me transformei, desde que fomos campeões de NXT, amigos, e o campeão vai receber em casa, Kevin Owens! Nós tirámos do título, amigos, e agora vem para fazer o ataque, não, mas não está o título, não vai lutar por isso, não vai lutar por isso, não vai lutar por isso, Seals já disse, o que é que eu ia fazer, vou fazer uma defesa do título, vou jogar até a defender o título, vou saborear este título, não é, me gostou tanto a ganhar, fazer uma defesa, depois ganhando ou perdendo o título, vou passar para o outro, e para outra divisão, mais difícil, com certeza, com outros lutadores também já, é preciso, nova gente, para lutar contra o Seals, é, porque nós, aqui é, a lutar aqui com a NXT, são sempre normalmente os mesmos lutadores, também é bom passar a ser invadiados, a situação, e ir um por um, em um bom, old-fashioned wrestling match, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, é isto, ok, é um respeitaço, Kevin Owens, e já me perdi, as vezes que já lutei contra Kevin Owens, foi uma luta muito interessante, tipo o tipo, de NXT, se eu agora acabou por, aí está, ele, mais uma vez, a mostrar os seus dotes, Kevin Owens, fez um impacto no dia 1, depois de batar o CJ Parker, em uma luta de match na NXT, ele, brutalmente, ataca o antigo amigo famoso, Sami Zayn, apenas momentos, depois de ganhar a NXT, Kevin Owens, que esperava 14 anos, por uma oportunidade, quando ele finalmente conseguiu, ele não ia esperar na parte da linha, eu não posso respeitar isso, Ah, deixa-me Kevin Owens, por favor, já foste, Ui, sério, fanguinho, 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 eu só faço tamanho, Ixi, tá o que, sim, tá o que, mete lá direitinho, mete lá direitinho, aaaaah, já não tem que ser fãs, eu também não tenho, olha que engraçado, eu também não tenho, olha que engraçado, eu também não tenho, olha que engraçado, e uma das razões que ele targetou Sami Zayn, dizia, foi para oferecer uma vida melhor para sua família, ah, sério, e muito tarde, mano, ooooh, foi um golpe pesado, que não tem que ver, vai jogar seus outra vez, o que é mesmo que ele tenha, ele é todo o negócio, e é o jeito que deve ser, se ele quiser ganhar aqui, esta noite, bora, mexe, sou o Sun of the Falcon, ah, cala, ativa as safras, uma rápida revista, do Kevin Owens, My bet, D.D. Kevin Owens, mostra-nos um pouco de ofensos aqui, Já tem um safarço. Vamos ver se isso consegue. Vai fazer o cover. Boa, vás-me da água. Vou deixar a primeira. Para levar a segunda, dá um bocadinho mais de situação, de momento. Ah, too fast, de sério. Nem apareceu sendo para safar. Acá, monso. Bora, levanta-te lá. Ui, está complicado, não dá? Já estou vermelho, não sei. Já estou vermelho. Ai, estas coisas eu não sei. Não tem muito tempo para a agressão esclarecer rapidamente. Você está certo, Cole. Estes dois não gostam de um outro. E vamos descobrir o quanto eles realmente gostam de um outro neste jogo. Kevin Owens está tomando o controle completo agora. A circulação de sangue e oxigênio se cortou para o cérebro. A pergunta é, quanto tempo isso pode continuar? Sim, quanto tempo ele pode ficar consciente? Isto é exatamente como ele tirou este jogo. Bem jogado. Meu Deus! Kevin Owens, que impacto! Ele está tendo um tempo sério de dificuldade de voltar aos seus filhos depois disso. Bora, 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 bora. Aqui está a cobre. Um, dois, dois. E ele rompe a cobre. Força o rapazinho para parar o campo. Bem, não é suficiente para fazer o trabalho. Já sabe que não vai ganhar longas. Para que está a fazer cobre? Olha, o cabrão voltou-se mais rápido. Ah, ele está completamente dominado. Vai, ele está muito físico. Olha só a perna. Tem que ser morto. Eu quero dizer, ele nem pode estar na perna para lutar. Não me engança. Isso é ruim. Realmente ruim. Isso. Mais uma. Isso. Vamos olhar para a dominação completa aqui. Vai buscar. Como é que é o meu... Signature. Strong standing in corner vezes grounded. Ok. No canto. Vamos ao finish. Signature. Standing in front, right de frente. E behind. Aqui, olha aqui. Tem nada a saber. Vai buscar. Espera. Ele ainda está consciente? Mano, isso parece ruim. Ah, eu estou procurando para colocar ele na perna. Oh, esse truque. Mano, pecazinho que era peito. Muitos de vocês disseram que era de rapariga. Muitos de vocês disseram que era de rapaz. Eu não sei do que é que é, amigos. Mas a... Oh, my God. Essa é... Hashtag barra. Hashtag barra. O Kevin Owens me deu auxíles. E a minha voz também está no caraço. Vocês devem ter também me apercebido isso. Parece que esses caras estão deixando muita frustração aqui. Oh, my God. Não é dia para estar a pé. Hoje é dia para os seus hidromir. Isso está muito complicado. Não vai, amigos? Ah. Por que é que eu fiquei tanto tempo, meu? Oh, my God. Eu já estava a puxar as túias. Eu estou tendo um tempo de descobrir o que eles vão fazer depois. Me, too. Eu tenho desistido até mesmo tentando descobrir o que eles vão fazer depois. Eu estou sentindo aqui, assistindo e gostando. Reversal. Kevin Owens está me mostrando a habilidade. 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 Uh-oh. O que vamos ver aqui? Vamos fazer o truque. Oh, isso não vai ser bom, amigos. E agora quer ver se morra. Vai ser giro, vai. Vai ser giro, vai. Vai ser giro, vai. Olha aqui. Oh, meu Deus. Eu estou pensando em evitar isso. Um. Ah, cala-te, amigos. Este gajo também é bad atanguoso. Ele safa-se a tudo, meu. 90% dos ataques, ele safa-se. Três. Se ele mantém isso, isso vai acabar em não tempo. Bem, estamos no movimento aqui. Olha aí. Olha o que é um movimento. Já me partiu a cabeça. Já me partiu a cabeça. É, você está muito delicado para algo assim. Eu tenho tanto amor a minha cabeça aos pontos. Você não quer ficar acalado fora do rango por muito tempo. O que aconteceu com você? Você sempre amava estar fora do rango. Sete. Ah, sério? Sério? Bom, essa é a estratégia que você sempre tem na frente de sua cabeça, Colt. Se você nunca viu a força no seu oponente, você tem que pular. Oh! Muita hora de espalhar depois desse ataque. Eu esperava que isso acontecesse a mim. Eu pudesse perder algum peso. Vamos voltar para o rango agora. King, você pode tomar uma breath. Ah, uma pequena pin. Você pode fazer isso? Talvez. Um. Dois. Ah, sou o árbitro de fogo. Ele fez assim e não bateu, meu. Olha aqui. Minha boca, meu. Ah, sério? Isso não dá para cancelar, amigos. Olha a banda rápida. Não é mentira. Ah, isto também é estúpido também. O que é que dá para cancelar um tanto? Isto também é estúpido, meu. Ah, isso é fã. Ah, isso vai jogar. Hoje é mais uma derrota. Tem sido em tudo. É no PES. É no FIFA. Mas aqui não. Mas aqui não, amigos. No NBA ganhei. No NBA ganhei. No FIFA é que perdi. No PES também ganhei. Oi? Eu sapei, meu. Ah, bom. Tem que ser o dropkick, amigos. O dropkick é um movimento rápido. E vai levantar-se para dar um erro aqui. E vai levantar-se para dar rápido, ó. Isto não é mentira, amigos. Não é mentira. Ainda não estou conseguindo variar muito os truques. Ainda não conheço as combinações. E isso, vocês devem perceber. O Zuzinho ainda está a descobrir aqui o que é que pode fazer. Da melhor maneira. Ah, Zuzinho, acabou já com esta situação. Bora. 1, 2. E levanta-se, meu. E levanta-se, meu. Eu sei que também vocês devem ter reparado. O Zuzinho já tem uns SP jeitosos. Mais este combate e vou ter ainda mais. A ver se no próximo episódio, No episódio de meio da semana, Se não vai trazer o upgrade que vai fazer. Ter mais força, mais... Estam com uma stamina jeitosa, mas o Zuzinho quer mais. Não estamos com uma stamina jeitosa, mas o Zuzinho quer mais. Mano, ele ainda está abaixo após esse movimento. Eu quase perguntei se o Bill ficou realmente longe lá. Nós sabemos que está chegando aqui. É isso, ele está acabado. Uau, ele ainda está abaixo após isso. Aqui vamos, isso vai acabar. Agora não me digam. Muitos de vocês já não querem rapariga, muitos de vocês já não querem rapazes, mas este truque, amigos, é para arrancar cabeças, amigos. E quando é para arrancar cabeças, pode ser de rapariga, pode ser de rapaz, meu. Ele acha que ele ganhou. Um, dois... Essa afa-se. Oh, senhores. Oh, senhores, mano. Este homem não é de Deus. Mano, isso foi um ótimo matchup. Você está certo sobre isso, Cole? Um clássico de metas. Oh, uau. Uma rápida reversa por Kevin Owens. Mano, isso o deu bem. Cala, cala, fogo, e não conseguiu safar, e vai fazer o finish, amigos. Calma, calma, Silvio, calma. Que um clássico de metas. Estamos olhando para um completamente dominante aqui. Arnie, ele me enxergou essa. Deus, isso é caro. Sim, você não está fazendo nenhum dano com espalhos como assim, mas continue fazendo isso. O 3 pode dar-lhe um gol. Isso deve ser feito lá. Eu acho que isso é isso. E agora ele vai para uma segunda vez. Oh, oh, oh. Um ato direto. Tremendo a ser ligada e chocada no meio da próxima semana. Mano, ele ainda está caindo após esse movimento. Eu quase qualquer momento se o que a sua bola foi realmente longe. Mano, 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 mano. Oh, meu Deus. Arranca-cabeças, irmão. Arranca-cabeças, irmão. Isso pode ser aqui. Um, dois, três! Mas quem é que manda aqui? Quem sou eu? Oh, meu Deus! O vencedor, por meio do pinçal, vai buscar! Normalmente alguém quiser alguma coisa hoje, né? Oh, que espetáculo! Oh, meu Deus! Mas aquele truque, realmente, eu acho de maneira um bocadinho estranha, se calhar um bocadinho afeminada, mas de facto eu ouvi muitos prescritores que disseram que aquele truque era de um gajo japonês, ou o que era, as pessoas não sabem, não tenho conhecimento porque eu vi tal coisa. Já vi quem ia fazer, o Randy Orton, o Randy Orton é que o via do género a fazer. Agora, não sei, mas eu gostei, e de facto é muito forte o ataque, e se calhar você vai manter por momentos por enquanto. Acho que faz o teu lógico, não sei lá, não saímos. Amigos, tá feitinho! Vídeo épico de domingo, deixei aquele apoio aí com a likezão. Não sei se não vai mais fazer mais combates hoje, também o combate foi longo e que quisesse fazer mais um, já estava curto o tempo. Mas ainda assim, pois durante a semana se compensa com mais um episódio de WWW, não se preocupe, fiquem atentos ao canal. Ontem se o videozinho de NBA também muito épico, e à tarde se o vlog dando visão ao jogo Benfica Sporting, Sporting Benfica neste caso. E também falar sobre o Battle, tudo que vocês tenham dúvidas, passem lá, está tudo meio que explícito para vocês estarem a par da situação. E não faltarem dia 20 de março no Coliseu dos Recreios, já sabem, é muito importante que todos nós apareçamos e seja uma tarde inesquecível. E jamais o Silvio se esquecerá dela, sem dúvida, tal como tu, que vai lá estar, vai adorar certamente estar com aqueles youtubers todos e ver o espetáculo que vai ser, porque vai ser direcionado para vocês. Ok amigos, espero que tenham gostado, deixem aquele apoio épico, likezão, magnífico, hiper, mega, fixe, não? Vocês deixem, eu sei que deixem o domingo, tenham um bom domingo, divirtam-se esta semana na escola, para quem anda na escola vai ser complicado, eu sei, porque testem e não sei o que, foquem-se para terem boas notas, para depois nas férias estarem à vontade e poderem ir lá e o Battle ter com o Silvio, ok amigos? Já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, até à próxima e um bocadinho rouco, fui! E aí